Ô Rapunzel, me jogue as suas tranças pra eu poder subir aí em cima também, por favor! Ô Doni, subi aqui em cima pra eu encontrar a Rapunzel, ela não tava aqui não, fio, mas toma o cabelo dela aí, ó, não sei porque, mas tá aí, ó. Paulinho, você arrasou, você arrancou, ó, 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 peraí, peraí, eu posso me defender aqui, moço, tem um cara aqui que tava aqui antes, ó, olha aqui, ó, tá vendo ele, ó? Bora! Paulinho! Esse aqui é a Rapunzel que você beijou? Tadinha! Que isso? É ele, rapaz, é ele? Que cus? É um mágico. Você tava beijando a rapunzel macho aí? Não, 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 rapaz. Esse aqui eu vim pegar o cabelo que você pediu aí, filho. Só isso. Só isso. Boa. Aí que tá, Paulinho. A galera gostou pra caramba. Eu vi que elas adoraram a gente trazer o gênio aqui no Minecraft. Você viu isso aí, mano? Eu vi, moço. E agora? Olha quem tá aqui na minha mão. Caramba, moço. Temos lâmpada novamente, Paulinho. Agora eu quero fazer o primeiro desejo, que foi você que fez da última vez. Eu acho justo. Vai lá, vai lá, vai lá. Põe a nó que você quiser pra chamar. Mas aí que tá. Paulinho, a gente... Eu vou até colocar a peruca aqui. Mano, Paulinho, aí que tá. A gente tem que ser esperto. Porque o gênio, você lembra que ele faz umas pegadinhas antes, né? É, verdade. A gente tem que ser mais ágil, né? Verdade. Exatamente. A gente tem que, mano, descrever totalmente como que a gente quer os nossos pedidos, beleza? Então vamos lá, galera. Ó, eu tô aqui com a minha lâmpada. Posso pedir, Paulinho? Vai lá, moço. Na hora que você quiser. Pede uma coisa inteligente, hein? Pelo amor de Deus. Vai. Três, dois, um. E gênio da lâmpada, apareça! Que isso que eu vi? Quem ousa me atrapalhar? Pera, esse é novo. Esse é novo. Esse é novo, Danilo. Ele é novo. Paulinho, eu ganhei a sorte boa. Calado, dois. Calado. Que isso? Quem ousa atrapalhar do meu sono? É, é... Pera lá. Foi o Danadela aqui, esse narigudo aqui, ó. Foi o Paulinho. Foi o Paulinho. Esse narigudo aqui, ó. Esse narigudo. Esse que deu cabelo de menino aqui, ó. Não sou eu, não. Foi esse loirinho aqui? Foi, foi. Foi esse loirinho aqui, ó. Foi o Loirete. Esse loirinho aqui, ó. Bora, cara. Ó, eu vou ser sincero, que eu não tenho medo desse negócio, não. Como você sabe, eu que esfreguei a lâmpada e eu sou o seu dono. Então, eu quero o meu primeiro desejo. É isso que eu quero. Ok. Qual seria o seu desejo? Pede uma coisa boa. Pede uma coisa boa. Caraca. Mano, foi facinho, Paulinho. Foi fácil. Foi mel. Ó, mel na chupeta. Beleza. Ah, meu querido gênio. Primeiramente, eu queria saber o porquê que você está com a cor... Que isso? Deus o livre. Meu Deus do céu. Deus o livre. Eu vi, eu vi, eu vi. Deus o livre. Tá. Mas, enfim. Gênio, eu queria saber porquê que você está com essa cor vermelha. Rapaz, porquê eu tomei muito sol. Ah, tá explicado. É uma boa. É uma explicação que eu acho tranquila, assim. Eu acho que sim. Só tomou demais, né? Mas, tudo bem. Mano, ó, pra começar, Paulinho, eu acho que eu vou pedir um pack de diamante, tá ligado? Que é uma coisa, tipo, simples. Do mine, assim, pra gente começar bem. Galera, fazer uma aladurinha. Verdade, verdade, verdade. Tranquilo, né? Então, gênio vermelho que tomou sol, eu preciso de diamante... Eu peguei os diamantes que você pediu. Caramba! Porém, porém, eu irei te dar os diamantes. Só que você pediu diamantes. Você não falou a condição que eles deviam estar. Então, eu irei te dar diamantes queimados. Não, cara! Não! Cara, você tá maluco, cara? Você tá maluco? Você queimou diamante! Você tá querendo desafiar um gênio maligno? Eu estou com a sua... O que que falou? O que que ele falou? Escutou? Meu Deus do céu. Pera aí, Odônio. É a sua vez, é a sua vez. É a minha vez! É a sua vez de fazer o pedido. Sai fora, cara. Gênio maligno! Tudo bem. Odônio, Odônio, cadê você? Eu tô achando... Cara, gênio maligno, não. Tipo assim, ó, ele vai provavelmente usar o fogo de novo. Então, eu vou pedir, será um balde de água, talvez? Pra gente ser rápido? Tá, mas você vai pedir um balde de água pra quê? Vai que ele joga fogo de novo. Eu apago correndo. Não, mano. Pede uma coisa. Já sei, Paulinho. Pede coisa inversa. Ele deve ser o mago inverso. Ele tá vendo? O inverso do azul o quê? Vermelho. Tá vendo? É o mago inverso. É o mago inverso. É, verdade. Então, se eu pedir carvão, será que ele vai me dar diamante? Será? Isso mesmo! Pede carvão! É, vamos lá. É, gênio! Eu gostaria, por favor, de um pack de carvão. Um pack de carvão. Exatamente. Ok, fique parado aí, fique parado. Vai, você vai pro lado aqui. Ah, cara, sai fora! Gênio do mal! Eu vou fazer uma coisa legal aqui pra você, meu parceiro. Fica parado, não se mexe, não se mexe. Eu tô parado, Doni. Ele vai me dar diamante? É, eu... Eu estou fazendo aqui, meu parceiro, um negócio pra você... Eu não consigo sair daqui, Doni. Paulinho, é uma barreira invisível. Eu tô... Eu achei uma... Cadê? Não tem brecha! Não tem brecha! Não tem brecha! Tô preso, Doni! Quebra por baixo! Por baixo! Por baixo! Por baixo! Quebra por baixo! Que isso? Que isso, pole! Que isso, que isso? Calma, ele jogou ácido! Ai, para, para... Meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Você devia carvão. Eu te dei ácido. Porque eu estava sin... Faz sentido. Não, faz sentido. Óbvio. Óbvio. Pelo menos... Ou você, ou você... Não, 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 não... Sai fora, cara! Sai fora! Sai fora, cara! Já pode ir, já pode ir. Liberado, liberado. Não mais nada. Não quero mais nada. Meu Deus, mano, pera aí, eu não tô entendendo, da última vez o gênio era de boa, tipo assim. Ele foi embora mesmo, ele meteu o pé, ele sumiu. Cara, ele me deixou com o meio coração. Tá, Paulinho, mas eu não tô entendendo, a lâmpada tá diferente, o que você fez com essa lâmpada aqui, filho? Ah, foi você que puxou, filho, foi você que puxou, eu não. Cara, nada a ver, será que eu tô num dia de azar? Cara, é gênio maligno, você viu ele falando, né? Será que então tem uma, sei lá, talvez uma, sei lá, porcentagem? Um universo paralelo de gênio? É, um universo paralelo de gênio, será? Vamos tentar de novo. Ah, Paulinho, ó, eu vou ser bem sincero pra você, Fih, a gente pediu diamante, ele queimou meu diamante, você pediu carvão, ele jogou, ah, se dormiu em você. Tá, ó, eu vou pedir de novo, eu vou chamar ele de novo, eu acho que é a melhor coisa. E aí, a gente faz o teste, qualquer coisa a gente só libera ele. Tá, vai, faz logo, Paulinho, eu vou ficar bem longe, velho, eu vou ficar bem longe, porque eu não quero nem chegar perto. Tô preparando aqui, ó, vou passar a mão na lâmpada aí. Cuidado, Paulo, cuidado! Puxei. Ai, caramba, o que é isso? Opa, e aí, gente? Quem solicitou os meus pedidos? Foi o... É, Dório, tô achando que você tá com a casa, irmão. Tô achando que você tá com a casa. Foi o loirinho ou foi o narigudo? Foi o loirinho, 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 loirinho. Sai fora, cara. Sai. Rapaz, pera lá, pera lá, tem desejos para todo mundo. Mentira, só pro loirinho. Fala, loirinho. Dório, Dório, pera, pera, pera. Eu vou pedir pra gente diamante, que aí a gente... Ô, então, pera, 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 eu tinha uma ideia. O quê? O que você prefere, diamante ou maçã dourada? Ah, maçã dourada. Eu prefiro porque vai encher a comida de qualquer jeito, né? É verdade, depois você pede diamante, sei lá. Aí você pode... Beleza. Vai, vai. É, gênio, seguinte, eu gostaria de um pack de maçã dourada, da mais forte, se possível. Eu te daria, eu até te daria um pack de maçã dourada, mas como eu estou de bom humor, ele te daria um pack de maçã do capiroto. Ô, toma que metade, Doni. Cara, eu não acredito. Moleque. Eita, poxa. Que isso você ouviu, Spawn? É o gênio do mal. Ô, seguinte, gênio, olha, sua barba tá muito linda hoje, entendeu? Você tá muito bonito, você tá muito galã hoje, seus brincos estão ausentes. Verdade, hein? Então, é, eu queria perguntar pra você aqui. É, existe um tal gênio do maligno, gênio do mal? Com certeza existe, meu parceiro. Ele é um alter ego mesmo. Caramba! Eu falei pra você, Paulinho. Falei, falei. Só pra nós ver, vai que tem um outro que é diferente, né? Como que ele seria, talvez, gênio? Só uma ideinha assim, mais ou menos. Rapaz, é, é... Então, depende, né? Porque tem várias formas, entendeu? Tem um que é vermelho, tem um que é verde, tem um que é... Que isso? O vermelho, a gente puxou o vermelho. O vermelho, o vermelho é qual? Ah, o vermelho é o maligno, o maligno supremo. É, tem um... É, Doni, você tá com muita má sorte, velho, moço. Você tá com muita má sorte. Que, mano, que raiva! Seguém, gênio, ó, já que a gente puxou você aqui, eu também quero um desejo, entendeu? E o meu desejo é que... Eu preciso pensar, Paulinho. É... O que a gente pode fazer, cara? É um desejo, um gênio. Diamante, será? É, diamante, né? Porque se vir um outro... Você pode pedir qualquer coisa. Se vir um outro, a gente fica protegido, talvez. Não! Mano, eu já sei. Eu vou pedir... É, diamante pra gente ficar protegido. É, diamante, eu acho que é a melhor coisa agora. Agora eu acho que é melhor. Não, nossa, eu já sei, já sei, filho, já sei. Ó, eu vou fazer... Você vai achar que é um pedido burro, entendeu? Mas eu quero um pack de bedrock, de rocha matriz. A rocha que fica segurando o mundo do Minecraft. Você tem certeza? Absoluto, já era. Eu desejo, é uma hora, tem. Mas o que você vai fazer com isso, moço? Muito obrigado, muito obrigado. Base 100% segura. Base 100% segura. Aí tá, e se você ficar seguro dentro dele, ele conseguir entrar dentro desse lugar aí? Paulinho, quer entrar o quê? Fica aqui, filho. Tá, vamos ficar aqui, é melhor, é melhor. Aí a gente puxa, se vir um errado... Ó, ele já sumiu, você viu? Ele sumiu, é, o pedido foi feito. Aí se vir um errado, Paulinho, fica tranquilo. O duro que a gente esqueceu de pedir tocha. Meu Deus do céu. Ó, ó, 3, 2, 1 e... Tá meio escurinho. Tá meio escurinho, tá meio escurinho. Vai pra lá, vai pra cá aqui, ó, isso. Vai, 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 coloca aí, coloca aí. Isso, mano, ó, 100% seguro. E come a sua maçã encantada, mano. Relaxa, já comi aqui. Perfeito. Ó, agora, você que girou, né? Foi eu, você quer que eu tento de novo? Se você quiser. Será? Pra ver se você tá com o mesmo, se não é eu. Mano, tenta, chama ele de novo. Então vai, então vai, então vai, hein. 3, 2 e... Venha, gênio! Ó. Ah, meu Deus do céu! Ai, coisa ruim! Aí, Tony, eu falei que nem tá sendo sendo da nossa matriz aqui não, filho. Quebra, Paulo! Não, tá preso, ele tá preso, mostrou, ele tá preso! Ai! Quilêncio, quietos os dois. O que vocês querem comigo agora? É. A culpa é do loiro, a culpa é do loiro. Tá, tá, relaxa, vou tirar a gente dessa, vou tirar a gente dessa. É, por favor, tem como você tirar a gente desse local aqui, se possível? Ah, ele vai... Com certeza sim, com certeza sim. Pode ficar tranquilo. Tá, tá, é, é, é tirar a gente... É a gente, né? A gente, nós... Não, eu estou percebendo que aí dentro está muito escuro, eu vou clarear as coisas pra vocês. Ah, menos mal... Meu Deus! Faleu! Que que foi isso, cara? Meu Deus! Que 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 é? Meu Tony, meu Tony, meu Tony! Come a maçã, 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 come a maçã. Eita, sobe pelo fogo, sobe pelo fogo, sobe pelo fogo. Sobe pela lava, sobe pela lava. Nossa, ele tirou a gente, pelo menos, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ele tirou, tirou, tudo bem, tudo bem. Ah, ele jogou ácido! Toma cuidado! Vai, que que foi? Ele jogou ácido! O que que foi? Pilantra, a gente sabe já quem é você, tá? Você é o gene maligno dos mais malignos de todos, entendeu? É, tem um ponto. Vocês acham que sabe sobre mim, mas vocês não sabem nada. Quer saber de uma coisa? Olha só esse bloco que é incrível. A gente quebra. É TNT reversa, Paulinho. Ah, ela não deve explodir, ela, tipo, deve... Puxa, vai ficar aqui. Coloquei até outra. É, vai ficar aqui também. Ai, tá... Ixi, estávamos certo ainda, não era trollagem, fiel. Puxa, puxa. Puxa aqui, ô, teu babaca. E aí? Ah, não, eu tenho um presente pra vocês. Coloquem esse óculos e não tirem. Ô, rapaz, pior que eu tomei ruim da visão mesmo, hein, Dona. Vou falar pra você, enfim. Ele acha que nós é otário, acha que não é otário. E o que que nós vai ganhar se eu colocar esse óculos aqui, Fih? Fala. Ué, se vocês não... Se vocês não colocarem o óculos, eu irei atormentar vocês. Coloquei, coloquei. Ai, 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 Doni, 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 Doni! Oxe! Doni! Eu não tô de cabeça pra baixo! Eu tô de cabeça pra baixo! Tá inverso! Meu Deus! Tô perdido, tô perdido, tô perdido! Eu também, eu não consigo. Ah, eu vou tirar, eu vou tirar. Não consigo, não consigo, não consigo. Eu não dá, não dá. Tirei, tirei, tirei. Meu Deus! Meu Deus! Cadê ele? Já foi embora já? Cadê ele? Não, ele tá aqui ainda! Ele tá aqui ainda! Oxe! Você falta o seu pedido ainda, Bessy. Ah, você falta o meu pedido. É verdade, é verdade. Tem que fazer antes que ele não... Senão ele não vai embora, né? É... Meu querido gênio! Entendeu? Falei, mas eu não sei o que que pedi que ele vai fazer pra gente maligna. Mano, porque eu não sei também, velho. Tipo... Mano, se a gente pedir uma coisa mal, será que ele... Eu tenho uma dica para vocês. Eu tenho um balão de água para você brincar com o seu amigo. Pode jogar o balão de água. Ah, tá uma boa. Não! Não é a boa, não! Não é a boa, não! Não é a boa, não, Doni! Que nossa morte! Doni, 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 Doni! Ó, raciocina, raciocina. Ele é um cara... Esse é o meu... Do mal. Esse é o meu... Oxe! Mas eu não fiz meu pedido, que cara de... Oxe! Ai, caiu o outro raio! Tá puxa! É, Doni, é melhor deixar sem o pedido, mano. Quer tentar você chamar, mano, mais uma vez? Não, eu vou chamar mais uma vez. Ó, a última vez, velho. Tomara que venha pelo menos um mago bom, vai. O mago não, eu falo, o mago é gênio. É gênio, isso. Parabéns, fregando a lâmpada! Será que ele sumiu? Ixi, será que não vai vir mais? Ai! Ah, não. Ah, não, velho. Ah, de novo vocês! Eu estou ficando de saco com vocês já. O que você quer da gente, ô vermelhinho? O que você quer? Não, eu queria o outro. O outro é mais legal, o outro é mais legal. Eu tenho pedido! Nossa, o meu pedido é de gênio, Paulinho. Vai, vai, vai. Eu quero que você vá embora e chame o gênio azul, o gênio azul. Parabéns, parabéns. Melhor pedido, melhor pedido. Vai embora. Não tem como ver nada, não tem como ver nada. Com certeza, com certeza. Que isso, Doni? Ele está atacando fogo! Come, come maçã, come maçã! Meu Deus, meu Deus. Comi, comi, comi. Tá, 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 tá. A melhor coisa foi essa maçã, Paulinho, a melhor coisa. Foi, 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 foi. Antes de eu ir embora, meu parceiro, eu tenho aqui oferecendo para vocês um ioiô aqui. Ah, lá vem, não aceita não, Paulinho. Não aceita não, não aceita não. Eu gosto de ioiô, Doni. Jogava na escola, assim, era bom, era bom. Não, Paulinho, não aceita não. Ai, que ioiô, aqui, ó. Do bom ainda, filho. Que? Moço. Que isso? Sai daí, moço. Sai daí, moço. Eu não sei o que eu estou fazendo não, moço. Eu não sei o que eu estou fazendo não, moço. Esse ioiô, esse ioiô, esse ioiô, esse ioiô, esse ioiô do bem. Tira aí, tira aí, tira aí, tira aí. Meu Deus. Meu Deus. Que ioiô que é esse, Paulinho? Testa, testa. Doni, joga nele. Nossa. Joga nele. Joga nele. Você teria algum pedido? É, parei, eu não sei controlar isso aqui, não parece que você controlar isso aqui. Meu Deus, tira da mão, moço. Você acha que realmente consegue me acertar com isso? Eu posso simplesmente acabar com isso. Joga nele, joga nele. Mano, ô Paulinho, sai fora. Eu não vou pedir mais nada, não. Você tem o seu pedido agora, Paulinho. Eu, mas eu acabei de ganhar. Meu Deus do céu, eu acabei de ganhar o ioiô. Mas ele deu o ioiô para você. Você pediu o ioiô para ele? Eu não pedi, não. Verdade. Mas você já fez a tu também? Foi você que chamou o bobo. Era para me chamar um mago azul, só que ele não quer o gênio azul. Mano, eu vou fazer o mesmo pedido. Já sei, eu quero... Ô Dona, ele é inverso, moço, ele é inverso. Vamos inverter aqui, ó. Eu quero que você fique aqui, é isso. Meu Deus, Paulinho. Seu pedido é uma ordem. Ah, Paulinho. Pronto, pronto, ele vai ficar aqui. Ele não vai fazer mais nada, né, Dona? Eu estou tentando puxar ele, eu estou tentando puxar ele para dentro. É verdade, puxa ele, puxa. Sai fora, cara, sai fora, sai fora, sai fora, cara. Para com isso, para. Foi, deu certo. Você conseguiu puxar ele para dentro? Sai daí, moço, corre daí, corre daí, moço. Deixa o ioiô aqui, ele deu para a gente. Bom, pelo menos a gente ganhou o ioiô poderoso, né? Mano, Paulinho, eu não quero nunca mais usar essa lâmpada aqui, juro. Por um bom tempo. Meu Deus do céu, não. Essa lâmpada a gente tem que jogar lá longe, filho. Tem que jogar lá longe. Ai, caramba. Corre, Paulinho, corre. Vamos nos salvar. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora.